A morte é pernação, a brilhante da Force Black Pra quem não tinha nada, tá botado no cavalo de Vidal E a morte é pernação, a morte é pernação Pensa de verdade, não subiu o voto A verificar era a sua reação Na torre é triste, por repetir Que por Gilemão, a calda de namorão E a morte é pernação, a morte é pernação A liberdade é pernação, a morte é pernação Liberado meu corpo tem bar e o bopo É um vício do meu de girar Só me pegar, hoje eu te gritar Desde ano passado eu peguei pra revoar Liberado meu corpo tem bar e o bopo É um vício do meu de girar Só me pegar, hoje eu te gritar Desde ano passado eu peguei pra revoar A CIDADE NO BRASIL